Música Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos em mais um vídeo do canal E hoje, sexta-feira, vocês deveriam estar assistindo o vídeo de dica de manobra Toda sexta-feira, às 10 da manhã, tem vídeo de dica de manobra Mas, por alguns problemas técnicos, eu não consegui gravar o vídeo Apesar de estar machucado, com uma pequena distensão na virilha Eu estou conseguindo patinar de leve e dava para gravar o vídeo de dica de manobra Eu fui gravar e tive problemas com o microfone Eu tentei gravar sem o microfone, mas realmente o vídeo não ficou bom Então, essa sexta-feira, nós não teremos vídeo de dica de manobra Mas já digo para vocês que domingo tem um Best Off Patins Street Não vou falar o nome da pessoa, um cara das antigas que patina até hoje O cara anda muito, então domingo, às 10 da manhã, tem vídeo E terça-feira, às 10 da manhã, tem outro Curiosidades do Patins Street O décimo Curiosidades do Patins Street Então, não se preocupem, vai seguir tendo bastante vídeos E na próxima sexta-feira, o vídeo de dica de manobra vai ser Como mandar manobras na mini ramp, parte 3 Porque muitas pessoas me pediram para dizer como paradistal de miso Como dar um miso, entre outras coisas Como até paradistal, eu não fiz um vídeo explicando isso Porque o paradistal leva você a fazer todas as manobras na mini ramp Então, na próxima sexta-feira, vídeo de dica de manobra É como mandar manobras na mini ramp, parte 3 Então, aqui na descrição desse vídeo, já deixa seu comentário Qual manobra você quer aprender Me deem mais sugestões Poucas pessoas me escrevem E eu vou fazendo, às vezes, as manobras que eu acho que a galera está querendo Mas, como essas manobras são feitas para vocês Então, escrevam aqui embaixo na descrição E estamos chegando a 11K Vamos ver, YouTube Vamos ver quantos inscritos nós estamos Vamos lá Aqui o YouTube já diz que nós temos 11 mil Mas nós temos 10.589 inscritos E eu pensei, cara, vamos fazer a promo 11K Conversei com os meus dois maiores patrocinadores A Go Roller Skate Shop e a Hurricane E pedir um item para cada Acredito que vai estar disponibilizando uma caneleira minha Da minha assinatura, Felipe Zambardino E a Go Roller, alguma outra coisa Uma camiseta, um jogo de rolamento Eu ainda não sei Mas é isso, eu vou estar montando um kit Hurricane Eagle Roller Vou ver se eu consigo algo a mais também Das minhas coisas E esse kit, como vai fazer para você participar desse kit? Tem um ranking do Tubular Labs Quem viu a promo 10K sabe muito bem como que é Só que desta vez eu não vou dar o kit para o primeiro colocado do Tubular Labs O que eu vou fazer? Eu vou sortear esse kit para os 10 primeiros colocados do Tubular Labs Então você começa a compartilhar, dar like, comentar nos vídeos Sobe a tua audiência E uma dica grande Sabe o que faz você subir na audiência e na lista do Tubular Labs? Quando você clica no vídeo e assiste ele inteiro Que no Youtube é chamado de White Time Que é o tempo assistido Então não adianta você só dar um clique no vídeo e dar um like e sair Se você assistir o vídeo inteiro Você ganha muito mais pontuação para subir no Tubular Labs Mas, e aí o que eu vou fazer? Os 10 primeiros colocados Do primeiro ao décimo do Tubular Labs Eu vou juntar esses 10 nomes E aí eu vou sortear esse kit Então, a pessoa que está em décimo tem a mesma chance de ganhar do que a estar em primeiro Aí vocês me perguntam Pô, sorteia os 50 primeiros, os 30 primeiros? Não, serão apenas 10 para o sorteio dar mais chance E para as pessoas se dedicarem a estar lá E se dedicarem a ajudar o canal Depois que acabou a promo 10K Diminuiu muito os compartilhamentos e os comentários E diminuiu de pessoas que realmente eu sentia que eram parceiras E que não estavam apenas pelo prêmio Que eram parceiras mesmo Querendo ajudar as informações do Patins Street E levar à frente Todo mundo compartilhava o vídeo de dica de manobra É o que eu sempre falo Se você compartilhar o vídeo de dica de manobra Mesmo que você saiba a manobra Vai chegar as manobras em alguma pessoa que não sabe Ou nem sequer sabe o que é Patins Street E vai ver que é fácil patinar E que é muito legal Então, é isso Pro 11K A data que eu vou começar com tal audiência Que eu vou clicar lá Escolher a data para ver a audiência De tal dia a tal dia Vai ser desde o último vídeo da promo 10K Vamos ver aqui Quando foi a data E é isso E aí eu vou ver aqui a data E aí o que vai acontecer Quando chegar a 11K Eu vou marcar lá a data que chegou a 11K Eu vou clicar E ver as datas no Tubular Labs E por lá E ver a audiência Do vídeo de 10K até 11K Vamos lá A internet está um pouco lenta E é isso galera O canal está crescendo demais Eu estou muito feliz Muita gente nova Então se você é novo Seja bem-vindo Saiba que toda terça e sexta Às 10 da manhã tem vídeo Inclusive Inclusive Outros dias como o domingo agora Que a gente vai ter um best off Ontem Que foi quinta-feira Saiu um amador em destaque Então sempre Sempre tem vídeos fora terça e sexta Mas o normal é terça e sexta Olha só Então Eu vou olhar no Tubular Labs Do dia 5 de maio Até o dia Que Que der 11K Então é isso É muito fácil você participar Lembrando Que os seus compartilhamentos Só vale se você compartilhar Direto do Youtube Você vê debaixo do vídeo Que tem adicionar e compartilhar Quando você clica em compartilhar Aparece um monte de opção E é isso galera Muito fácil A promo 11K Estou muito feliz com o canal Vamos seguir Firme e forte E não esqueçam de usar o seu cupom De 5% Do Zamba Na GoRoller.com.br E esse cupom de 5% Vale por qualquer compra Se você comprar uma caneleira De 70 reais Vale Se você comprar 2 mil reais Vale esse 5% de desconto É isso GoRoller.com.br Acessa lá Está chegando muita novidade Na GoRoller E eu só tenho a agradecer A GoRoller Que patrocina esse canal E me patrocina também Como atleta E é isso Eu aguardo vocês Até o próximo vídeo do canal Que vai ser domingo Às 10 da manhã Mais um Best Off Surpresa de quem vai ser aí Até lá Hold up Tchau Tchau